Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Gente, a minha hoje fez uma comida assim, rapidinha, mais gostosa. E não tem agrião, já vou avisando a vocês, porque aqui tá chovendo. Olha, eu vou já contar o que a gente deseja. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente deseja, né? Vou mostrar aqui, ó. Já vou fazer aqui um frango ensopado com batatas, um arrozinho fresquinho e um pirão, que segundo Dudu, chama minha avó, que morava em Caritela, disse que isso aqui não é pirão. Pirão é feito no prato, tá? Porque eu pego o caldo quente, boto na farinha, põe a pimenta, tá? Isso aqui, pra ela, ela dizia que isso aqui é escardado, escarra... Ela falava escardado, tá? Escardado, ó. Pelo amor, né, gente? Um pirãozinho pede uma pimentinha. Eu desejei chuva, gente, e agora Deus mandou com força. Eu tava conversando esses dias com a Baianinha no WhatsApp, né? Aí ela falou assim... Ó, meu, que tá chovendo muito e tal, mostrou um vídeo lá onde tá tudo alagado, né? Aí eu virei pra você, ó... Mande essa chuva pra cá. Mande essa chuva pra cá, porque tá um calor de matar. Hum, pra quê cobre minha boca? Mas é assim, tá chovendo, viu, gente? Mas ainda tá calor. Não deu pra refrescar, não. Hum, olha essa galinha, gente, ó. Ó, dá uma mordidinha aí, gente. Aí, Cidinha, dá uma mordidinha, dá? Tu fala que eu não tô com oferência pra você? É, tudo é pra você. Tem moda aí. É Patrícia que fala. Patrícia Azevedo, do canal Comendo de Mão. E operadora de bateria. É a África. Ela fala, dá que dá a mordidinha mais famosa do Brasil. Parece que é um trem bom, gente. Ó, expira essa batatinha, gente, ó. Uma delícia. Ó. 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 Eita, que eu esqueci o copo, amor. Ó, já chegou. Foi lá ver um trampo lá, né? Vamos embora ver, né, amor? Deixa eu entrar ali sentado. Quem mora, quem é do Brasil, quem é do Brasil, ó. Quem é aqui da região do Rio de Janeiro, vai vir mais ou menos à distância. Ele andou da Central do Brasil ou Flamengo. Flamengo pra caramba, né, amor? Fora daqui é até a estação. Fora daqui é até a estação. Dá mais de 3 quilômetros. Mas é isso aí, né? Come, amor. Come, amor. Fiz água, não? Fiz o quê? Água. Como assim não fiz água? Não, olha o açúcar aí. Como é que eu vou fazer o açúcar? Já lá. Vai, vai só com água. Mas, 3 mil anos. Quer ver, ela já lá com a água. Gente, que cabeça é minha. Esse suco é um xarope. O que eu faço? Que a gente bota, tá dentro do armário, o aéreo. Que a gente só bota na água. Mas, às vezes... Pra render mais... Eu boto mais água do que... Boto um pouquinho de açúcar. Mas hoje não dá pra render não, porque o açúcar tá pouco. Aí, ó... Hum, gente, tá tão gostoso, gente. Olha isso, gente. Olha isso. Ó, que delícia. Ó, ó. Hum, hum. Tá sendo uma guinela, isso? Tá levado? Tá. Eu tirei do... Coisa agora. Chegou o rosto de fome, que eu fico em conta da passagem. Graças a Deus, eu não consegui me dar passagem. Mas o triste é isso, gente. Eu sei como é ruim. Eu sei que tá difícil de trabalhar. Mas, como eu falei no café da manhã, o que tá complicado, Paula, é justamente as varizes. A gente não passa o raio do exame clínico. Aí eu falei pra ele, ó, ai, pai. Tem que mostrar as pernas, ele vai ficar de cueca. Né, amor? É, o exame. É, o exame. Tem que tirar a roupa, viu? Tem que tirar a roupa, viu? É, porque ele vai ficar só comprida. Aí chega lá, pede pra rear as calças, né? Já pensou se aqueles homens que andam sem cueca... O médico fala rear as calças. Porque tem homem que é assim, né? Falou pra um guarda de cueca, né? Aí chega lá... Ai, meu Deus do céu. Mas vamos orar, gente. Pra que ele consiga, viu? Em nome de Jesus, eu creio. Ele vai conseguir. Eu também tô tentando, mas... Hum! Tendo que imaginar. Tá com água. Tu vai botar água? Envazia, como eu tô falando. Meu sonho, gente. Falar pra vocês. Eu consigo descer aqui. Fazer meu cantinho, lógico, evidente, né? Quem não quer ser droga, eu tenho seu canto, sua casa. Pelo menos o nosso peito é garantido. Ah, começou o Paulo, gente, com barulho na cozinha. Tá chegando com a comida aí. Chegou agora arroz de fome, coitado. Pelo menos só com cafezinho. Aí... É o quê? É o meu cantinho, né? E foi que... A gente tava com a treze de dia, que é e pau, né? Ele falou assim, amor... Se o canal desse um dinheiro que desse pra comprar pelo menos uma compra e trabalhar com frete, né? Eu falei, feliz é o pobre que sonha. Né? A gente sonha. O que falta pra gente justamente é o capital, viu? Tendo capital pra investir. Ainda mais quando a gente mudou, ele falou que tem gente que vê que faz mudança aqui de frete, de combi. Mas combi aberto. Tipo, combi carroceria o nome, né, Paulo? Combi carroceria. Entendeu? Trabalharia por conta própria, né? Pagaria o INSS dele. Olha. Nós vimos no Facebook, a combi da base de 5 a 6 mil. Lógico que não é zero, né? Tá mais? É, aquele anúncio era falso. Aquele anúncio era falso? É, aquilo aí era entrada só. Hum! Ah, tá. Acho que assim. Dá uma entrada de 5 a 6 mil. O consórcio. Ah, tá. É consórcio. Olha aí, não. Não vai muito confiar. Não vai escrever na proposta. Enfim, né? É, mas... Se um dia o meu canal crescer, lógico que eu digo assim, gente. A gente não vai ficar parada, sabe? Eu vou dizer pra vocês. Eu tenho vontade de ter um negócio meu. parou o caminhão dele, né? A combi dele pra trabalhar. Mas é confiar em Deus, né? Então, nós temos um monte. Então, nós temos um montão. E aí, vamos lá. Tá porrego essa pimenta, hein? Tá porrego essa pimenta. Tá porrego essa pimenta. Tá porrego essa pimenta. Tá porrego. Tá porrego essa pimenta. Tá porrego. Tá porrego. Tá porrego. Tá porrego essa pimenta. Tá porrego. Tá porrego essa pimenta. Tá porrego. Tá porrego essa pimenta. Tá porrego essa pimenta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.